Olá, bem-vindos aqui a mais um episódio do Que Dizes Sofia? E hoje o tema será o medo. E porquê que eu trouxe este tema em particular? Porque durante muito tempo o medo fez parte da minha vida. E por causa disso, e por se calhar ainda fazer, eu acho que é importante para vos libertar a vocês do vosso medo. Como eu disse, o medo vai sempre existir na nossa vida. Agora, há uns períodos em que é mais intenso e há outros períodos que é menos intenso. Nos períodos em que é mais intenso, normalmente são os períodos em que estamos pior. Nos períodos em que estamos mais fracos, nos períodos mais fragilizados, mais sensíveis. Estamos a passar por algum momento incerto, instável, um momento mais triste, debilitante. Então o medo começa a crescer, a crescer. E quanto mais nós alimentamos esse medo, esse medo vai tornando-se cada vez maior. É um bocadinho efeito, o tal efeito bola de neve. Ou então erva daninha, por ser uma coisa má. Vamos pensar assim, pelo menos que vocês tentem cortar, ele continua, continua, continua a crescer. Mas não é para vocês ficarem tristes. Não, não é. Isto é só uma questão de vocês alertarem e começarem a pensar sobre isso. Porque o medo pode ter um aspecto positivo até na nossa vida, para controlar um bocadinho os nossos impulsos e sermos, sei lá, pensar um bocadinho nas nossas ações mais. Mas se o medo se acumular e for demasiado pesado na forma como levamos a vida, o medo pode condicionar-nos, o medo pode atrapalhar-nos, o medo pode evitar que se cresça, o medo pode impedir-nos de ser feliz. E nisto é o que nós queremos. O que nós queremos realmente é ser felizes. E mesmo que às vezes a vida nos passe assim umas rasteiras, há que saber contornar, há que saber levantar, sacudir a poeira e continuar o nosso caminho. O medo, se se transformar numa coisa muito, muito, muito pesada, uma coisa muito forte e se lhe dermos muita importância, ele vai condicionar praticamente tudo aquilo que nós fazemos. Eu falo disto porquê? Porque durante a minha adolescência eu tinha pânico e medo de morrer. Então eu despedia-me de toda a gente à noite, tinha milhares de rezas e coisas supersticiosas para que tudo corresse bem, contava tudo aos meus pais para eles ficarem sempre... Era mesmo assim um género de uma paranoia um bocadinho estranha, uma coisa um bocadinho mórbida, estilo à escorpião, como eu sou. E depois na adolescência, quando isto começou a acalmar, depois quando eu tornei-me um bocadinho mais velha, eu tinha medo de tudo, tinha medo de andar de avião, tinha medo de andar de carro com outras pessoas, tinha medo de namorar, tinha medo de ter amigos, tinha medo disto, tinha medo de sorrir, tinha medo de rir, tinha medo de estar feliz, tinha medo... Então, tudo isto durante muito tempo assombrou-me a minha vida e o que acabou por acontecer foi condicionar-me de eu fazer coisas boas. E eu não vou conseguir evitar o meu destino, eu não vou conseguir evitar determinadas coisas que aconteçam, porque infelizmente nem isto tudo está nas minhas mãos, mas este momento, o que eu passei a fazer foi a pôr-me disponível para aquilo que eu quero que aconteça na minha vida. O que eu passei a fazer foi realmente a estar a jeito para que as coisas boas entrassem na minha vida e por isso eu trabalhei muito a minha parte interior, o meu brilho, a minha ligação com o universo, com as pessoas, com a natureza, com tudo isto, para que tudo começasse a acontecer de forma bonita, de forma boa. E por isso eu tive que colocar um bocadinho de parte deste meu medo e paranoia do medo, o medo que eu tinha do medo. Porque é normal nós termos medo, nós não podemos transformá-lo nele numa coisa gigantesca, porque se não, mesmo, por exemplo, que vocês queiram evoluir profissionalmente, se vocês tiverem medo de dar alguns passos, vocês nunca vão saber. E se não arriscarem, vocês nunca vão saber. Então, como podem ver, o medo condiciona-nos completamente a felicidade, seja no campo afetivo, amoroso, espiritual, profissional, monetário, está mesmo ligado praticamente a tudo aquilo que nos envolve. Por isso, aquilo que eu quero para vocês, como trabalho de casa, do que dizes FIA, é realmente vocês repensarem na forma de estar, arriscarem um bocadinho mais, aos poucos, porque isto tudo tem que ser gradual, não pode ser de repente. Vocês têm medo das alturas, não se vão tirar de um punhasco, não é? Pelo menos atiram-se primeiro da prancha de 3 metros, quem sabe, ou da borda da piscina, para quem tem mesmo muito medo. E aos poucos vocês vão superando um bocadinho esse medo. Porque eu vou-vos dizer, a partir do momento que vocês se libertam dessa carga tão pesada, porque é uma carga muito pesada, que nos tira muita energia e muita força, vocês vão ver que vão se sentir muito mais confiantes, vocês vão-se conseguir muito mais orgulhosos, vão-se sentir que a vossa autoestima vai estar muito melhor, muito mais seguros para fazer o que quer que seja na vossa vida. Não sei se vocês estão habituados a ver o Biggest Loser, um dos episódios que se passa sempre em todos os programas, é eles ultrapassarem o seu pior medo, que normalmente é das alturas, é a tirares, é a caírem, é a fazer, é isto, é aquilo. E as pessoas passam a acreditar um bocadinho mais em si mesmas. Por isso, libertem-se, divirtam, sejam felizes, façam bem a outras pessoas. Isto vocês vão ver que vai tudo voltar para vocês, assim, numa escala muito maior do que aquilo que vocês têm hoje em dia. Por isso, sejam felizes, tirem as cargas negativas, deixem de pensar tanto nos vossos dramas e nos vossos problemas, passem a vê-los como desafios, não como problemas graves, passem a vê-los como desafios e a encará-los como eu vou ultrapassar, amanhã isto vai estar melhor e vocês vão ver que tudo vai ser muito mais bonito na vossa vida. Um beijinho muito grande, sem medos, hoje e já e agora. Vocês sabem que eu não sou daquelas pessoas de começa amanhã, começa na segunda-feira, não. Começa agora a encarar aquilo que é eu vou superar os meus medos e os meus receios e eu vou ser feliz. Um beijinho muito grande e até para a semana. Tchau!